Obrigado. Obrigado. Meu pai me disse que em seu país, eles torturavam as pessoas. E o Uruguai é o país que torturava a gente. O Uruguai é o país que torturava a gente. O Uruguai é o seu país. O Uruguai é o país que torturava a gente. O Uruguai é o país que torturava a gente. O Uruguai é o país que torturava a gente. O Uruguai é o país que torturava a gente. O Uruguai é o país que torturava a gente. O Uruguai é o país que torturava a gente. O Uruguai é o país que torturava a gente. O Uruguai é o país que torturava a gente. O Uruguai é o país que torturava a gente. O Uruguai é o país que torturava a gente. Tem, 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 tem! Você se chama, Mme Piggy? TIN DIN DIN DIN! Você se pensa. Tem, tem, tem! Ela não vai suicida! O Auto, choque da dorada! Por quê? Eu não me chamo de Maurício, eu sou o pai, mesmo a mãe não me chamou de Maurício. Bem, eu não me chamo de Maurício. E então, você tem mesmo que eu me chamar de Maurício? Eu sempre que eu me chamar de roupa, é uma questão de honnertidade. E então, você não pode ser mais capaz de me chamar de roupa e rasar. Eu gostaria que você não se serve mais não sei como você faz, mas quando você tem a roupa, a roupa não se corta. Eu tenho que ser a roupa. Você tem que ser a roupa de roupa de roupa. Eu gostaria que você tem que ser a roupa de roupa. Eu gostaria que você tem a roupa. A foto é agora. A foto é agora. Olha lá, olha lá. Como assim. A foto é agora. A foto é agora. A foto é agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.